A gente vai conversar ao vivo com a Camila, pra gente saber quais os tipos de irregularidades que estão sendo verificadas. Agora eu sei que eles têm um foco também, né Camila, naquela questão daquele pneu reformado, que muitas vezes é vendido e eles têm um prazo de validade, né, até pra serem reformados. Exatamente, Manu, inclusive ele tem que seguir todos os critérios técnicos aí impostos pelo Inmetro. Nessa operação de ontem, né, com as equipes do Procon e também do Inmetro, eles constataram aí a fabricação irregular de pneu reformado pra moto, isso é proibido. Moto tem que utilizar só pneus novos. Essa é a segunda operação, porque na primeira, Manu, que aconteceu na semana passada, eles apreenderam mais de oito toneladas de borracha vencida. Essa borracha vencida, ela era utilizada pra reformulação de pneus que eram vendidos pra ônibus e também caminhões. Imagina o perigo disso, Manu, nas estradas, o risco de acidente que esses pneus aí, fora dos padrões do Inmetro, poderiam provocar. A gente tá aqui com o Alex, que vai explicar um pouco mais pra gente, o Alex Vasco, é superintendente do Procon Goiás, vai explicar um pouco mais pra gente sobre as irregularidades constatadas nessa operação de ontem e quais os riscos disso pro consumidor também, pra quem compra isso. Te agradeço muito pela sua participação. O que vocês constataram ontem nessa operação aí em parceria com o Inmetro? Bom dia pra você, Alex. Bom dia a todos. Nós identificamos ali estabelecimentos comerciais que estavam produzindo e comercializando pneus destinados a motos remoldados, o que é proibido pelas resoluções vigentes. Esses estabelecimentos foram autuados e nós tivemos até um estabelecimento comercial que, devido ao seu porte, o próprio proprietário foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa do Consumidor, ADECOM, para averiguação e medidas cabíveis criminais em face do mesmo. Qual que é o crime que ele foi constatado lá pra ele ser preso? Ali ele identificou inicialmente o crime de pôr e comercializar produto que traga risco ao consumidor. Uma vez que esses pneus ali é feito de uma forma sem nenhuma validação do Inmetro, uma vez que é proibido. Então a pessoa pode comprar aquele pneu e sofrer um acidente, ter algum deslocamento, ter algum estouro do pneu que acaba ali, acarretando o acidente, principalmente ele ceifando a vida de algum consumidor por estar ali inserido em uma moto. Agora, o porquê dessa operação? Qual é o objetivo dela? É justamente alertar, inclusive, também os consumidores sobre os riscos de comprar esses pneus? E eu queria que você destacasse para o nosso telespectador que esse pneu pode ser fabricado para carro, caminhão, ônibus, desde que ele siga todos esses critérios técnicos, né? Sim, o nosso objetivo é verificar se realmente está sendo respeitado os requisitos técnicos impostos pelo Inmetro e que esses pneus não tragam nenhum risco ao consumidor, uma vez que é uma garantia do consumidor a segurança dos produtos que ele adquire. Nós identificamos ali, desde borrachas vencidas há mais de três anos, o que pode acarretar um certo prejuízo, uma vez que um pneu desse estourar pode gerar um acidente e acabar prejudicando o consumidor. O nosso intuito realmente é alertar o consumidor da necessidade de, quando adquirir um pneu novo ou remoto, ele fazer a análise se ele está na garantia, se tem validade ainda, está em perfeitas condições de uso. Agora, muitas borracharias de bairros mesmo também vendem esses pneus, inclusive eu já vi. Como é que a gente faz para verificar se aquele pneu, porque ele é vendido meio que avulso, né? Não está dentro de alguma embalagem. Como é que eu faço para saber os sinais que eu posso ter, a não ser a fala do vendedor, de que ele foi comprovado ali e segue os critérios, ou seja, está seguro segundo o Inmetro? O ideal é o consumidor exigir uma documentação que comprove que aquele pneu remoto foi feita a sua manutenção, a sua reformulação em um estabelecimento comercial credenciado pelo Inmetro que respeita todas as normas aí da legislação aplicável. Agora, o que pode acontecer se esses estabelecimentos comerciais forem reincidentes, voltarem a comercializar esse tipo de produto, voltar a fabricar também os pneus reformulados, remoldados aí para a moto também, por exemplo? Neste caso aí, pode acarretar a apreensão dos produtos, a interdição de estabelecimento comercial e a apreensão das máquinas utilizadas nessa prática ilícita. Esses comércios também podem ser multados? Sim, o estabelecimento comercial que produz ou comercializa esses produtos irregulares serão autuados e multados com multas que variam do valor de R$ 700 até R$ 11 milhões. A gente agradece pelas suas informações, dicas aí aos consumidores. É uma multa cara, né, Manu? R$ 11 milhões. Agora, muito além dessa multa, né, que é uma questão mais administrativa financeira, a gente tem que prestar atenção com todos esses critérios aí que pode culminar num acidente grave, né, Manu? E tirar a vida de alguém aí por utilizar um pneu que não segue o critério do Inmetro. É perigoso, coloca a vida das pessoas em risco, né? Obrigada, Camila, obrigada ao nosso estado também.